Eternamente louco Então vem com Uh, uh, uh No começo Ô Chaves Joga a porra do Wawa, galera Joga no final Então vamo lá Eu acho que é legal no meio também Vamo lá O que? Eu me lembro De quando eu me sentava Esperar o tempo passar O ar que é bela Beleza e amigo O que nunca inicia E vazia por voar Acenda o nosso amorte Maravilhosa Espere conscientemente Enquanto Vem diem de canuzinho De tomar em você mesmo Enquanto Jogia os pés no chão 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 Extraindo da realidade Esperando o enfeito acabar Sem medo de cair lá em cima Uh, uh, uh Quando estou ao pecado Se sumir o nome de acertação Eu olharia na completa escuridão Me acompanhe nessa viagem Me mostre cada canto das caros Eu não sabia do jeito que gostaria que fosse assim Pelo resto da vida Eternamente louco 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 Deu ao sem asas Distraído da realidade Esperando o evento acapar Sem medo de cair aí de cima Com escopo em capo Se sumir o nome de acertar do som Mandaria na completa escuridão Me acompanhe nessa viagem Me mostre cada canto das caras Eu não sabia do jeito que gostaria que fosse assim Pelo resto da vida Eternamente louco 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 Eu acho que é isso.